É chegada a primavera, há um certo mistério no ar e dores não tão sutis. Não chores, não chores, é chegada a primavera. Há flores em todo lugar. Ave, ave flor, ave flor para a fauna. Ave, ave, ave flor, terra, chão. Ave, ave, ave flor, terra, chão. Ave, ave, ave flor, fogo, vida. Ave, ave, ave. Ave, ave, ave. Rainha da noite do sol se esconde e vazia. Rainha da noite do sol se esconde e vazia. Rainha da noite do sol se esconde e vazia. Rainha da noite do sol vai se esconder e vazia São tantos arcanjos tocando trombetas no céu do jardim Quem rege os arranjos e balança a batuta é um querubim Sile siosa e scol e somnia e triste Branca e bela Estica a luz da terra Generosa Urga Perfumada Germina Caminhos Veia Atea 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 Olho voa 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 Além da folha, além do verso, além da manhã Enfeita o cabelo da bela morena Oh, flor de verão Enfeita o cabelo da bela morena Oh, flor de verão Me tira o quebrando, me quebra o encanto Oh, flor da estação Me tira o quebrando, me quebra o encanto Oh, flor da estação Olho, voa, olho, volta, olho, vê Olho, voa, olho, volta, olho, vê A lei da folha, a lei do verso, a lei da manhã. A lei da folha, a lei do verso, a lei da manhã. Cosmica poeira do céu do meu espanto, pousa parda e pasma. Uma cabelha, vermelha, na lapela do rapaz. Uma cabelha, amarela, no cabelo da donzela. Uma cabelha, vermelha, na lapela do rapaz. Uma cabelha, amarela, no cabelo da donzela. Dura apenas um suspiro, uma ilusão, uma dor. Ai que jovem, respira, respira sem amor. Dura apenas um suspiro, uma ilusão, uma dor. Ai que jovem, respira, respira sem amor. Sim, amor. Neste lugar imperfeito, onde as pedras se calam. Neste lugar imperfeito, onde as pedras se calam. Neste lugar imperfeito, onde as pedras se calam. E o mar é parefeito. Neste lugar imperfeito, onde as pedras se calam. E o mar é parefeito. Neste lugar imperfeito, onde as pedras se calam. Neste lugar imperfeito, onde as pedras se calam. Neste lugar imperfeito, onde as pedras se calam. Seus lindos vazios, a quem vem a pôr? Amado plantei um canteiro de amor, de amor perfeito. Amado plantei um canteiro de amor, de amor perfeito. Ao fazer, mano, glória, corrente, amor, de amor perfeito. Verão fume, me canto, levo de feitiço para além do tempo, para além do meu canto. Amado plantei um canteiro de amor, de amor perfeito. Amado plantei um canteiro de amor, de amor perfeito. Amado plantei um canteiro de amor. Amado plantei um canteiro de amor. Amado plantei um canteiro de amor.